Isso aqui é meu ou seu? É meu. Que isso? Ah, tem pra ele? Pra quê? Ah, não, pra tapar o pedaço do cérebro. Caraca, você vai usar uma peruca, não, uma coisa? Ué, pelo menos eu salvo o pedaço da... Muito triste, né? A pessoa aparecer assim pra todos os brasileiros. Amores do GIOH! Palmas para ele, Paulo Gustavo! Ah, não, gente, mais palmas, mais palmas, mais palmas. Gente! Paulo Gustavo, recorde de bilheteria, meu amor, nacional. Com dificuldade de falar bilheteria. Tá com dificuldade de falar bilheteria. Record de bilheteria nacional. Vai fazer 11 milhões agora o filme, gente. Vai bater agora com esse programa, acho que a gente chega a 12, né? Ai, amei, senhor! 12 não vai chegar não, mas 11 a gente chega com certeza. Que sucesso que é o filme, Paulo. Valeu, já queira não sentar igual a pessoa velha, né? Já, já. Amor, a gente acordou... Amor, eu acordei 9 da manhã pra tomar torta na cara. Muito triste, né? Gente, eu acordei às 8, grávida. Sabe quando que eu acordo 8 horas da manhã, grátis? Nunca, eu acordo 2 da tarde. Pra você ver a moral que eu tô, né, gente? Amor, só você. Amor, eu amo o seu programa. Ai, eu amo, eu tô tão feliz de estar aqui. Eu que pedi, tá, gente? Foi ele que pediu. Eu ligo e falo, deixa eu fazer essa torta na cara, gente. Ai, vai ser maravilhoso. Eu amo. Deixa eu prender aqui o cabelo. Gente, eu tô suando, olha aqui. Gente, não reparem na pizza embaixo do peito. Amor, a pessoa que tá grávida, ela pode tudo. Amor, vamos começar? Eu amo o seu programa. Vamos, já falei 30 vezes, né? Mas é porque eu amo mesmo. Eu também. Você sabe como funciona aqui, né? Sei que eu sou fã do programa, né, amor? Ele fala um troço ali, a gente capta que a gente encoste e vai ali. Ai, eu fico muito nervosa. Mas tem que falar três palavras do tema que ele vai dar. Ai, Jesus. Tá? Então assim, tipo, três... Três filmes. Minha mãe é peça 1, minha mãe é peça 2, minha mãe é peça 3. Ah, que que... É isso. Aí você fala as três coisas e bate. Bate antes, bate depois de falar. Tem que bater. Se você não bater... Não. Não. Eu pego as tuas palavras e bato. Não, eu vou bater, pode deixar. Tá? Vamos lá, então. Ai, não, tá nervosa que eu vou ir. Peraí. Primeiro tema. Três bairros do Rio de Janeiro. Leblon, Leblon. Leblon, Leblon. Ai, que... Meu Deus. Leblon, Leblon, Leblon. Leblon, Leblon. Leblon, Leblon. E olha que eu moro na Lagoa. Não falei nem o meu. Ai, meu Deus, vou levar uma torta na casa. Cara, ele é tão rápido nas piadas e tudo. Mas aqui eu não sou, amor. Eu nunca pensei que ele não fosse falar. Ai, não tem outro quadro, não? Meu Deus. Ai, que saco. Paulo, não acredito. Vem aqui, vem, amorzinho, vem. Peraí, avisa quando vai bater. Eu vou começar devagarzinho. O primeiro. Meu Deus do céu. Como é que eu faço aqui? Ai, Matinho, que dó. Como é que eu tiro um pedaço, pelo menos pra poder enxergar o ser humano? A pessoa acordar às 9 da manhã pra vir aqui. Eu não sei, boicote na vida mesmo. Vai. Vamos lá, hein. Três comediantes brasileiros. Leandro Hassum, Paulo Gustavo e... Leandro Hassum, Paulo Gustavo e Marcos Vagela! Gente, gente! Gente, gente! Vou embora. Leandro Hassum, Paulo Gustavo e... Leandro Hassum, Paulo Gustavo e Marcos Vagela! Gente, gente! Muito triste. Não acredito! Eu tô a perder isso aqui, gente. Ai, baby, sorry. Muito triste, gente. A pessoa... Três comediantes no saber falar. A pessoa parecia assim por falar todos os brasileiros? Quem que eu falei? Eu e quem? Você falou Leandro Hassum e você. Ai, eu falei Marcos Vagela. Muito triste. Três nomes de menina com a letra Z. Zaida... Zoé... Zoé! 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 Ganhei esse, não! Peguei Zoé... Zaida... Zaida! Zoé! Ué, nome da filha de Sabina Sato. Zoé! Sai da quem? Aí falei... Sai da minha primeira namorada. Mentira! Eu já tive namorada mulher. Mentira! Amorei assim, pra dar uma força. Quer algum lugar especial? Sei lá, pode ser qualquer lugar, porque eu tô morrendo de calor. Eu vou devagarinho também, porque eu tenho medo de ser amaldiçoado. Vai! Devagarinho, cara. Tá lindo e maravilhoso, hein? Ah, que del... Gente... Cara, quase arrancou meu nariz. Eu tenho pena. Eu tenho pena. Eu tenho pena. Eu tenho pena. Eu taquei o mesmo limpo, ó. Com pena da pessoa. Ai, meu Deus. Desculpa, tá? Vai dar tudo certo com a gravidez. Vai, vai. Vamos lá, hein? Próxima. Tô dando uma guinada. Três lugares pra viajar no verão. É Angra. É Angra. É Angra. Eu ia falar Angra. Angra é Angra. Não, eu ia falar o lugar que você vai sempre. Fernando de Noronha. Lógico. Ai, gente. E eu fui pras Maldivas por sua causa. Eu tô quantas? Eu já levei três, você só uma? Eu só uma. Quantas que é? Porque chegou uma hora que ganhou já de... São dez. São dez no total. Ah, então ainda tem tempo de me ser salvo. Tem tempo. Cara, a pessoa não tem pra onde ir, ela desce. Bermuda de couro, gente. Ai, meu Deus. Tenta evitar só a Quis. Mas eu também, cara, porque você veio com ela. Ué, que escarrumado pro seu programa. Três coisas que toda mãe reclama. Xixina, Xixina! Peraí! Não, eu tô vivendo isso agora, gente! Xixi na tábua! É, sim, sim! Toalha, toalha em cima da cama! Toalha na cama, escova o deitado. É... Tapa de... Tapa de... Coisa, escova o deitado. Tapa de... Ai, gente. Ai, meu Deus. É porque o meu já faz xixi na tábua. Por cinco meses não faz nada, eu tenho que lembrar o que eu fiz 40 anos atrás. Ah, é verdade. Xixi na tábua, provavelmente, você fazia. Olha, olha, olha. Tenta, mas daqui a pouco de couro. Cara, ela é ruim, sabia? Porque quando ela vê que aqui, tá aqui, tá aqui, ela já vem pra orelha, ó. Eu amo o seu programa. Vamos lá. Ai. Ah. Se eu perder... Três tipos de drink. Pina colada! Pina colada! Pina colada! Peraí, pina colada! Pina colada, eu não bebo! Eu bebo! Pina colada é... Pina colada é... Ganhei, me dá. Nossa, eu fiquei pensando naquele do sexo, na... Sex on the beach. Sex on the beach. Eu tomava esse quando eu ia adolescente. Ai, devagarinho que ela tá grávida. 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 Ai! Uma orelhinha rápida. Sai, não, da orelha não, cara. Uma orelhinha rápida. Pronto. Você tá arrancando meu olho, lindo. Calma aqui. Pai! 4 a 2, né? É isso. Vamos lá, hein. Oi, Ingrid. Três... Ossos do corpo humano. Hã? Femo... É... Não sei, menino. Femo... Gente, é cotovelo. É cotovelo... Não, cotovelo não é osso. Então... Peraí. Femo... Cristilica... Não inventei. Não, já sei. Nunca não, é. Crânio. Não. Cris, cris, cris. Cristilica não é... Cristilica? Vê aí no Google, gente. Ó, já sei. Femo, crânio... Cristilica, fêmur e crânio. Eu quebrei a costela. Não, eu acho que eu ganhei. Entra aí no Google. É só assim daqui, vê se... Femo. É... Não é? Ganhei. Olha... Que informado você. Não é, porque eu já tive... Porque eu já tive dor. Ah, na cristeriaca? Na cristeriaca. Devagarinho, tá? Foi. Foi agora bonzinho. Foi, foi super fofo. Bonzinho só porque tá grávida. Se fosse outra pessoa, era torta bizarra. Tá quanto? Quatro a três. Tô chegando, tá? A... Vai. Três países com a letra C. Canadá... É... Canadá, Canadá... Canadá, China... Canadá, China... Ihhh... 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 Cala aí. Aí ela foi pra cinco a três, né? É muito... Ué, se ela ganhar mais uma, eu perdi bizarro, né? Bizarro não. Bizarro não. Está bem? Três matérias que se estuda na escola. Física, matemática e português. Física, matemática e português. Ah, ele tem que bater de novo. Aí você fala as três coisas e bate. O que você falou? Você falou física. Matemática, física e português. Física, matemática e português. Você falou e ele bateu? Não, você que bateu. Que coisa gostosa. Cara, levantando o meu negócio pra tentar pegar mais pele do ser humano. Cara... Vamos lá, hein? Três vilãs de novela. Carminha! Carminha! É, Nazaré e... Carminha, Nazaré e... Peraí, não vem pegar minhas duas. Carminha, Nazaré e essa outra. Não sei o que é Tedesco. Velístico, Tedesco. Hã? Não sei o que é Tedesco. É a Nazaré. Não. Qual que é aquela que não transava? Uou. Gente, é... Perpétua. Perpétua. Não tinha Perpétua? Quem é Perpétua? Do Tieta do Agreste. Ela era vilã. Não tinha? Oi, eu tô. Tá, tudo bem. Quer que eu taque na minha, então... Ai, entrou no ouvido. Ela virou. Cara, sério? Desculpa por tudo. Eu lavo sua louça de três em três em... Olha só, eu levo o bless, eu levo o Tieti na escola. Eu tava com dó de jogar no seu ouvido. Eu me perdoo por tudo. Eu ia tacar na cara. Você virou? Morri. Meus amores, espero que vocês tenham amado. Paulo Gustavo, maravilhoso. Obrigada, eu te amo. Eu que te amo, amor. Parabéns pela sua carreira. Obrigada, meu amor. Sou batalhadora, fez novela, depois saiu de novela, criou, entrou na internet, teve visão, né amor? Isso é super importante, esse programa que todo mundo assiste. Obrigada. Mais de 16, 17, 20 milhões de seguidores. É sim, você é uma pessoa persistente, batalhadora. Eu te amo. E ainda junto com tudo isso que ela faz na vida, campanha, viagem, vem aqui, cria filho, agora tá grávida. É a parte mais difícil, né, na verdade. Você sabe bem, né amor? É um exemplo pra muitas mulheres. Pessoa torta aqui, com a cara ruim com isso aqui, muito... Não vamos ao ar com esse programa. Não, gente, eu faço outro quadro. Pisco, pisco, pisco! Beijo! Beijo! Aqui tem mosquito, né? Pra quem tá vendo no programa aí, em outros episódios. Não é um mosquito normal que vocês conhecem. É pterodátil. Inclusive, eu matei um na cabeça do Paulo. Pá! Desse tamanho.